E aí pessoal, aqui quem falou Arcantes é o seguinte, esse episódio aqui eu vou fazer uma coisa diferente, eu vou dar uma resumida no que eu fiz, eu joguei por 40 minutos, tá? Eu tô gravando aqui em cima da minha gravação, não eu jogando, de vez em quando eu vou fazer isso pra sair e poder andar um pouco mais rápido, porque se eu só fizer episódios de 30 minutos, fio a fio vai demorar muito pra tipo, sei lá, pras coisas progreditas, então de vez em quando eu vou fazer isso, né? Então vamos lá, nesse episódio o que eu fiz, galera? Uma coisa que eu fiz, galera, eu remanejei todos os horários de todo mundo, de todas as pessoas, horários não, desculpa, são as prioridades, então eu simplesmente desmarquei tudo e marquei tudo de volta, porque eu achei que não tava funcionando, não tava gostando, então eu fiz lá tudo de volta, né? E eu deixei essa Cici como transportador oficial. Outra coisa, galera, que eu percebi também, na real, eu nem vi isso acontecer, mas depois que eu vi, tinha dois filhotes de Husky, no caso, a nossa Husky, ela tava grávida e ela deu cria e eu nem percebi, cara. E nasceu duas fêmeas, infelizmente duas fêmeas, né? E eu acho que é o Ignacio, que é o cachorro Husky, macho, ele infelizmente tá muito velho, cara, então, tipo, é, torcer que dê mais uma cria e nasça um machinho aí, porque senão, né, as coisas vão complicar. Outra coisa que eu fiz também, galera, foi, eu tive que mandar fatiar e esquartejar as pessoas, porque eu tava sem ração, e como a gente não usa armas ranged, é meio complicado caçar animais. Tipo, até dá pra caçar animal pequeno, mandar umas três pessoas, meter facado e pronto, mas ainda assim é complicado, né, e eu mandei esquartejar. Infelizmente, o que cuidou dessa tarefa teve que ser o Mr. Vini, eu não tô conseguindo ver direito aqui, mas eu acho que é o Mr. Vini. Anyway, o pessoal ficou meio irritado, mas, né, o pessoal passou por isso. Outra coisa que aconteceu, galera, uma praga pegou nessas plantações e a gente perdeu todas as plantações. Não todas, mas a maioria, o milho, ele tava quase dando colheita e a gente teve essa maldita praga. Mas o pior de tudo, eu acho que foi o remédio, na minha opinião, cara, porque a gente tá gastando muito remédio nessa colônia aqui, e perder os remédios por causa de uma praga é bem chato, velho. Outra coisa que eu fiz também, galera, foi tirar todas as armas de todas as pessoas, ver quem tinha a melhor habilidade e equipar com as minhas melhores armas, né, isso pra gente ter uma eficiência maior nas armas, né. Eu dei uma analisada aí e daqui a pouco eu vou mandar, eu acho que o pessoal lá pegar em pouco em pouco. E por fim, galera, eu acho que o fato mais importante que aconteceu no dia, eu decidi comprar um escravo, veio uma caravana, vendia escravo, eu decidi comprar. Era uma pessoa que ela tinha paixão por várias coisas. Vocês vão ver, assim que eu começar o gameplay normal desse episódio aqui, o quão foda é essa pessoa que a gente comprou em algumas coisas, né. Tipo, ela tem potencial pra ser uma pessoa muito foda, né. E eu gastei quase tudo que eu tinha, eu tive que vender algumas coisas contra o pessoal, tive que vender alguns remédios que eu vou me arrepender disso, mas eu tive que fazer, né. E aí, pessoal, aqui quem falou, Arkantz, e sejam todos bem-vindos, e dessa vez eu retorno aqui com o Ringworld. Hoje é o seguinte, galera, nesse episódio eu fiz uma coisa diferente, como vocês já podem perceber. Eu vou começar a fazer isso em todas as minhas séries, quando os episódios começarem a ficar muito longos, que eu vou jogar um pouquinho em off, vou resumir pra vocês em uma edição que eu vou fazer pra vocês, do que aconteceu. Então, eu provavelmente já botei essa edição pra vocês, então vocês já sabem o que aconteceu. Eu estou falando do passado agora, então eu não sei como é que eu fiz essa edição, mas eu já fiz ela. Anyway, o que aconteceu de diferente, né. Como eu falei, eu não dei rename na Cice ainda, eu vou dar o rename. E nós compramos a camisa, é uma mulher. A gente comprou dessas comerciantes de escravos, a gente vendeu várias coisas pra poder comprar ela, só que ela é muito boa, galera, olha isso. Olha quanta coisa ela tem paixão, velho, foda demais. E, apesar que ela é boa em várias coisas, infelizmente eu tive que colocar ela como cozinheira. Tipo, ela é boa em outras coisas, só que eu preciso de alguém em cozinheiro. Até que eu ache outra pessoa como cozinheiro, ela vai virar cozinheiro, né. E eu coloquei o Mr. Vini, que era um antigo cozinheiro, como artesão, porque eu preciso de alguém fazendo artesão, porque eu não estou fazendo pedra nenhuma, velho. Por causa que o... Cadê o carinha aqui? O Luiz Felipe, que era o nosso artesão, ele está encarregado de fazer forja, né, que seria fazer espadas, e fazer roupas, que eu mandei fazer, porque eu preciso ter roupas pro pessoal poder usar. Então vamos lá, outra coisa que aconteceu, eu até falei pra vocês, mas nós temos dois cachorrinhos novos, galera, da hora, né. A Manny e a Elda. São duas cachorras femininas. E o Ignacio, ele é o único macho da colônia, e ele já está com catarata velho, velho. Vamos torcer que ele... Que dê mais uma cria nessa cachorros machos, tá ligado? Porque o Ignacio não vai durar muito tempo, não. E ele já pode transportar, cara, perfeito. Vamos vir aqui no treino, vamos marcar você pra treinar. Eu quero treinar um animal por vez, pra terminar o quanto antes, tá ligado? Eu vou mandar fazer uma porta aqui, de ferro, rapidão. Porta de... Aço. Vai ser uma porta aqui. E Hill, eu vou mandar o Hill fazer aquilo lá, o quanto antes. Você, você... Ah, o problema dessa mulher aqui é que ela é incapaz de violência, então não adianta nem equipar armas pra ela. O problema é que ela vai ser nossa suporte, galera. Ela vai estar lá tocando uma tombeta, quando o pessoal se machucar, ela já vai levar pro hospital. Vamos lá, Hill, eu quero que você construa isso aqui. Porque os animais, eles podem entrar no nosso estoque. É o único lugar da casa que eles podem entrar. Isso vai ser muito bom, por causa que o Ignacio, ele consegue carregar itens agora, né? Deixa eu aumentar um pouquinho o som da música, galera. Quer dizer, a música... Do nada não tem música, né? Mas daqui a pouco toca. E o Chief, vamos lá. Uma hora a gente consegue recrutar o Chief. A gente tá com uma colônia bem grande, cara. A caravana de... Beleza, é a caravana de escravos. Beleza, tô indo embora. Eu gosto muito, cara, de caravana de escravos, porque dá pra comprar pessoas. O que é da hora. Vamos botar isso aqui. Nós estamos com uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove pessoas. Potencialmente, dez, com esse cara aqui. Agora o som do jogo está muito alto. Aí. O pessoal está treinando, da hora. E eu também tive que... Os animais não comeram os humanos que estavam aqui. Eu tive que fatiar. O que é uma desgraça, por causa que as pessoas, acho que elas ainda estão. Ó, nós fatiamos alguém. Só em dois dias. Então, em dois dias, o humor da galera vai aumentar. E olha só. O Mr. Vini. Menos dezesseis. Colabos aumentaram, espalhando fogo. Jack Chan. Não, Jack Chan. Maldito. O Jack Chan é o piromaníaco da colônia. O de mascote. Mas é uma desgraça, né, velho? Ai, ai. Ainda bem que a prioridade do pessoal é alta de apagar fogo, né? Right? Right? Apaguem o fogo. Nossa, o fogo se espalhou até pra cá, velho. Mas é uma desgraça, né, velho? Para, Jack Chan. Aê. Finalmente, cara, está terminando aqui as coisas. É o jogo... Eu estou achando que ele está muito alto ainda, o som. Aê. Quero fazer meus quartos aqui. Porém que eu estou bem sem ter as coisas. Ah, agora eu estou tendo blocos de granito. Isso é ótimo, né? Vamos lá. Eu ouvi dizer, não sei se é verdade, mas que as camas de madeira, elas são mais confortáveis. Então, vamos fazer algumas camas de madeira. Pode ser que me zoaram e não seja verdade. Cara, cadê as... Eu tinha mandado plantar um monte de coisa aqui, não tinha? Cadê as árvores daqui? Acho que o nosso estoque sumiu. Sério, eu mandei... Será que eu plantei uma Amazônia aqui, cara? Cadê ela, velho? Tá, anyway, vamos... Eu preciso de um pouco de madeira. Cortar árvores. Pode ser essas árvores aqui, assim. Que eu preciso de... Provavelmente o piso eu vou fazer de madeira também. Talvez eu faça alguns carpetes. Eu consigo fazer carpete com fio de diabo? Pisos. Eu não peguei a pesquisa ainda. Então, né? Eu não consigo. Vamos lá. Vamos botar ela aqui assim. Logo, logo teremos mais madeira, né? Ó, o rio já tá construindo as portas aqui. Como é bom ter alguém trabalhando... Pra fazer os blocos de granito, cara. Porque... Ó, a Rosalita está grávida novamente. Vamos ver se agora ela consegue, né? Provavelmente os Yorkshire, galera. Eu não tenho vontade de ficar com eles. Porque, apesar que eles são animais bons. Que, de vez em quando, acaraciam as pessoas e tal. Eles não podem carregar. E isso é coisa muito ruim, sabe? Eu quero animais que sejam um pouco mais úteis. E eles não podem fazer isso, né? Por falar nisso, eles estão com quantos anos? Sete anos e quatro anos. Eles estão bem novos ainda. Ele tá treinando lá. Cadê o Ignacio, galera? Quero ver se o Ignacio tá trabalhando. Vai trabalhar, cachorro. O ruim dos cachorros é que eles são livres, né? Descarregam se eles quiserem, galera. Você não pode forçar eles a trabalhar. Ó, os cachorrinhos andando. Ó, pra vocês verem o que eu fiz. Ó, os cachorros, eles podem entrar aqui, ó. Saca? Que é o nosso estoque. E é o único lugar que eles podem fazer isso. Nossa casa, eles não podem entrar. O que é um pouco ruim, na real, né? Porque eles, digamos, eles não vão estar junto com as pessoas pra dar aquele bônus de quando o animal, ele vai... Ó, ele carregou, Ignacio. Que da hora, né? Esse estoque aqui... Ué. Ah, o Ignacio, galera. Ele tinha que entrar aqui dentro, né? Puts, cara. E agora? Senão ele só pode carregar até aqui. Esse aqui é um estoque que eu fiz. Onde ele é permitido tudo. Porém que a prioridade baixa. E se alguma coisa estiver cheia, ou se não estiver configurada pro estoque, ele vai ser levado pra cá. Porque aqui pode tudo. Entendeu? No caso, o Ignacio vai levar as comidas pra cá. Não tem problema. Nós temos a Cici. Ah, pra falar em Cici, eu tenho que dar rename no pessoal, galera. Vamos lá. O jogo não travou. Deixa eu pegar aqui só os nomes. Cadê? Cadê? Fome, zumbis. Vamos lá. Então, vamos lá, pessoal. O nome que eu botei aqui. Vamos lá. Cadê? Colocar nome. Vai se chamar... Amanda. E você vai se chamar... Cara, esse nome é muito foda, velho. Quem deu o nome, acho que foi a mesma pessoa. Atenas, velho. Atenas é o nome muito da hora. Atenas era uma... Era uma colônia da série do Sempre Inverno. Infelizmente, spoiler, faleceu, galera. Ela era muito foda, velho, na colônia. Ela faleceu justamente depois que a gente prendeu um daqueles tumbo. Eu fiz a mesma cagada de prender o animal. E aconteceu merda lá, cara. Isso que eu falei, velho. Sempre que eu não faço isso, dá merda. E é o seguinte, eu joguei 40 minutos desse resumo que eu fiz pra vocês e eu não fui atacado nenhuma vez. Isso quer dizer que talvez a gente seja atacado nesse episódio aqui. Faz um tempo que eu não sou atacado. É, pra falar em atacado, eu consigo ver mundo, história... Aqui, ó. Raid. Raid. Eu acho que as raids são meio bugadas, galera. Os últimos 300 dias, tudo. Porque eu não tive só isso aqui de raid, eu tive bem mais raids. Cápsulas de carga. Cápsulas de carga. Aonde? Morangos? Da hora. Vamos lá. Então, torcer que o Ignacio faça isso, né? Na real, o Ignacio não pode, né? É verdade. Ele não pode sair. Então, eu acho que os animais que podem carregar... O animal pode transportar ele. Então, eu vou colocar como... Sem restrição, beleza? Vamos torcer que ele faça isso. Vamos lá, Ignacio. Vamos lá? Você vai lá? Não, ele não foi, cara. Visitantes. Um grupo de Menino Abrumbanzo está visitando a colônia. Eles são... Esse aqui é uma tribo, se eu não me engano. Correto? Menino Abrumbanzo. É. Eles são nativos. Só que eles são do bem pra gente, né? Pelo menos. Vamos lá. O Guilherme é a pessoa que tem a melhor relação. Na real, Atenas e Amanda são novas, né? Social 8. É. Atenas é a pessoa que vai ser diplomata, galera. Vamos lá. O que vocês têm pra vender? Uou, a gente pode vender muitas coisas. Porretes, né? A gente não precisa desses porretes, pra falar a verdade. Porque a gente vai ficar com espadas, que são bem mais fortes. A gente não pode vender nossos animais, infelizmente. Vamos lá. Primeiro eu quero vender algumas coisas que estão quase se deteriorando. Essa gimbaldina de filho de diabo. 300 pila. Holy fuck. Eu não vou vender esse aqui não, né, cara? Ué. Por acaso, esse aqui está se deteriorando? Não. Pera aí. Atenas. Acá. Pontos de vida. Eu acho que é o contrário, né? Essas coisas que estão aqui em cima estão mais desgastadas. Vamos lá. Eu vou vender essas coisas que estão muito desgastadas. Calça sintética. Pode deixar. 35. Ih, ih. Não. Vamos vender. Vamos vender. Calça sintética. Menos de 50% fomos vender, beleza? De durabilidade. De pontos de vida. E qualidade. Vamos vender as coisas que são ruins também. Esse porrete terrível aqui, ó. Vamos vender. Faca de plachaço. Se bem que o plachaço eu posso derreter, né? Mas vamos vender. Essa faca de plachaço eu não vou ficar com ela não, tá, galera? Porrete ruim. Porrete de granito não. Estoque de jade não. Ah. Eles não têm muito dinheiro, pra falar a verdade. Eles são pobres, velho. Vamos tirar esse estoque aqui. O que mais? Vamos tirar uma faca de plachaço. Ok. Eles não têm muita grana. São pobres, velho. Isso, os comerciantes. Inútil. O que vocês estão fazendo na minha casa ainda? Hein? Tá. Isso aqui, como vocês podem ver, não está muito eficiente, né? Aqui vai ser a nossa geladeira, que a gente vai guardar as drogas, galera. Provavelmente eu vou colocar você pra fora, né? Assim. E a saída vai ser aqui, ó. Vai ser trocada. Pode passar, né? Ventilação. E isso aqui está pronto. Maravilha, cara. Vamos lá. Luminária. A luminária eu estou colocando aonde? Está meio complicado isso aqui, mas estou colocando ela aqui, eu acho. Vamos lá. Passo o fio pra cá. E seria bom construir também alguns vasos aqui, né? Pode ser de madeira? Não. É melhor fazer de granito mesmo. Que é mais barato. O vaso estou colocando aonde? Estou colocando depois do... Aqui vai ter uma ventilação, né? Isso aqui tudo vai ser fechado depois de um tempo. Mas por enquanto vai ficar aberto, né? Vamos lá. Eu posso... Ana Carla. Quem que está aqui? Ana Carla. Ana Carla e Luiz Felipe. Beleza. Vamos lá. A Tena já está aqui. Que bom. E aqui pode ser a Ana Carla. Ok. E ainda precisa... Temos quartos ainda. Nossa. A Amanda está aqui. Cara, eu preciso de mais quartos, pra falar a verdade. Vamos ver o seguinte. Vamos terminar isso aqui primeiro. Essa muralha aqui. Ok. E aí, depois que a gente terminar a muralha, eu vou começar a focar... O pessoal tirou as madeiras? Tirou. Tem quatro madeiras aqui jogadas. Duzentas madeiras. A gente desmatou tudo isso aqui. Cara, veio duzentas madeiras só. Really? Nossa, que pouco. Vamos lá construir nossa Amazônia novamente. Não sei por que que a nossa Amazônia sumiu. Pode ser álamo. Qual que é a planta mais rápida de fazer? Não é em baúaba, né? Uma madeira de frases mais comum. Cresce muito rápido, mas produz pouca madeira. Eu vou fazer essa madeira aqui, beleza? Que é uma madeira que cresce rápido. Que eu quero madeira rápido. E dane-se se ela não vai nascer mais. Vamos lá. Eu vou mandar talvez escolher um pouco de madeira aqui também. Os visitantes estão partidos. Até mais, pessoal. Skarner subterrâneo. Terminou, galera. Ótimo. Vamos lá. A última vez que eu vi isso aqui estava em inglês. Eu não pude ler para vocês. Mas vamos lá. Olha só. Skarner permite que você construa skanners penetradores subterrâneos que podem detectar recursos escaneáveis para as profundezas da superfície. Custou sete mil tecnologias. Muito caro. E olha só. Agora nós podemos usar nosso scanner. Cadê ele? Perfurador. Electricidade. Variado. Scanner. Custa doze componentes. A gente pode colocar em qualquer lugar, galera. Será que ele atrapalha a ventilação? Eu não vou riscar. Posso colocar o scanner aqui, né? Não. Na real, ele é elétrico, né? Então é bom deixar em um lugar que não exploda. Pode ser aqui. Ok? Rio, eu quero que você cuide disso agora mesmo. E vamos lá. Essa coisa custou... Cara, sete mil pontos de tecnologia. Eu poderia ter feito quantas tecnologias com isso? Muitas tecnologias. Vamos lá. Vamos fazer um pouco de droga, galera. Não pra gente fazer, mas pra gente ter elas pra vender, né? A gente precisa de dinheiro. Mas hidroponia também é bom. Suco turbinado. Explicação de carpete. Vamos fazer as coisas que são mais baratas? Refinação de psicóide. Aprende a refinar as folhas de psicóide em flocos e brilho. Diferente forma de droga psicóide eufórica. Eu tenho isso aqui. Folhas de fumo, eu tenho. Eu tenho folhas de psicóide. Ok. Por que que ninguém tá plantando isso aqui? Ah, eu tenho que permitir plantar, velho. Preciso de uma coisa maior. Vamos lá. Já que a gente vai ser... A gente vai ser narcos aqui, galera. Vai ser... Arcanthus de escobar. Eu vou atirar aqui, deletar áreas. Beleza. Vamos fazer uma área assim. Uma área um pouco maior, beleza? Vai ficar meio zoado assim? Vai. Não tem problema. Vamos lá. Algodeiro, capim, raiz medicinal, lúpulo, lúpulo. Psicóide. Folhas de fumo. Ok. Eu tenho um lúpulo? Eu tenho um lúpulo, na real. Eu não fiz nada de fermentação até agora, mas eu acho que eu não tenho a tecnologia pra isso. Vamos ver. Ela liberou mais alguma coisa pra gente aqui? Não, né? Não liberou nada mais. Fora isso aqui, né? Olha, ele já terminou o nosso scanner, galera. Olha só. Tá vendo essas coisas assim? Elas são onde tem ferro no subsolo. Eu não sei se eu consigo ver o que tem aqui. Se eu consigo ver exatamente o que tem aqui. Eu acho que eu tenho que colocar algo aqui. Eu sei que tem algo aqui, mas eu não sei o que, galera. Vamos lá. Vamos colocar... Eu tenho algo aqui também. Mas eu acho que eu não consigo colocar meu bagulho aqui com isso aqui. Eu consigo secar essa água aqui, tá? É uma parada que me permite secar. Vamos lá. Vamos ver o que é isso aqui. Eu coloco essa coisa aqui. Provavelmente eu vou precisar de um banco aqui também. Eu vou pegar esse banco aqui e instalar aqui. Beleza? Que o pessoal vai ficar sentado aqui mexendo no... É tipo uma mineradora, tá ligado? E o está dormindo agora. Eu não vou incomodar ele. Vamos fazer mais alguns quartos aqui. Vou fazer mais dois quartos, porque aí eu já fecho essa área aqui, saca? Porta de coisa. E aqui? Aqui vai ter um corredor, correto? Eu vou fazer isso aqui até aqui. Vou botar algumas portas aqui, saca? Só pra gente poder fechar isso aqui de uma vez. É... Oh meu Deus do céu. Vamos lá. Aqui assim. E pode ser... Aqui eu tinha combinado... Essa casa está muito feia. De madeira e granito, cara. Caramba, está muito feio. Tá, vamos fazer o seguinte, ó. Essa parte aqui... Essa parte aqui eu vou fazer de madeira, ok? Porque eu não tenho muita madeira, né? Mas vamos lá. Pra ficar igual, beleza? Essa parte de cima da casa de madeira e a parte de baixo de granito. Assim não fica tão feio. Assim, mais do que já está, né? Ó, esse aqui vai deixar as coisas um pouco retas. Por que eu não consigo fazer algo aqui? Ah, caso disso. Vamos lá. Aqui eu vou fechar isso aqui. Aumentar a nossa área, na real, né? E aqui provavelmente eu vou botar umas portas. Vê que não precisa de porta. Ah, eu posso deixar as portas abertas aqui. E essas portas aqui eu posso remover, eu acho. Não preciso que elas estejam aqui. Entendeu? E a casa vai ficar fechada, assim. Entre aspas vai ficar fechada, né? Que por enquanto vai ter uma porta aqui. E aqui também, né? Mas aqui é ok. O Scania gasta... Olha quanta energia que ele gasta, velho. Muita energia. Só que ele não precisa estar ligado. Precisa. Tipo, eu sei que ele tá escaneando. Eu não consigo ver o que que tem aqui. Mas eu posso desligar ele. Entendeu? Eu sei que tem algo aqui. Eu vou trabalhar, então... Por enquanto fica assim. Você não gasta tanta energia, né, cara? 1500 de energia é bastante coisa. Tá, Hiwi. Eu quero que você termine isso daqui. Porque eu quero mostrar pro pessoal aqui, velho, nos vídeos. O que que é essa desgraça aqui? Vai quantos de ferro? Não vai muito ferro e não vai tanto componentes. Mas eu não consigo desinstalar ele, né? Então, uma vez que ele já fez, cumpriu sua função... Não tem mais o que fazer. Aê! Eu tenho... Nossa, o nosso... Nosso tecido já acabou, galera. Nosso tecido acabou. E nem terminou de fazer as coisas aqui. Só pra vocês terem uma ideia de quanto tecido que vai, velho. Ok, eu preciso de energia pra cá, né? Assim é chato, hein? Hiwi. Você mesmo, né, cara? Não dita nem relaxar. Vai lá, cara. Trabalha aí. Aí, pega aqui também. Ó o pessoal. Metendo porrada nos coisas. Nossa, a comida parece que tá acabando, né? Nem tanto. O que mais me preocupa é isso aqui, olha. Cadê a ração? Não tem mais ação. Não tem mais ação, velho. Hum, como é que tá tua fome? Cadê os nativos pra vir atacar e eu escortejar eles? Pra ter carne pros meus animais, hein? Cadê? Cadê ele quando a gente precisa, galera? Não estão aqui. Eu tenho carne aqui. Por que que... Ué? Fazer ração. Quem que é nosso cozinheiro? Cozinheiro, você. Atenas. Atenas. Pode fazer a ação, por favor? Uma mensagem... Um message carry, que é um cara que leva a mensagem. Chamado Omar Camisa. Oh! Será que ele é palente da camisa? Esse aqui era a camisa o nome dela. Se chama Pertrita e está sendo perseguido pelos indígenas do berro do visão americano. Ele implora por sua segurança e oferece sua ajuda. Biologicamente, ele tem 20 segundos de idade. Esteja avisado. Nossa carne, galera. Eu pedi e ela veio. Ele é pai de Atenas. Que legal. Com certeza. Vem, amigo. 25 anos. E ela tem... Como assim ele é pai? Ela tem 54 anos e ele tem 25 anos. O jogo está bugado isso aí. Mas é o seguinte, galera. O pessoal já está ficando muito grande. Eu vou deixar isso aqui para o próximo, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Meu nome é Eric Anderson. Até a próxima. O pessoal já está ficando muito bom.